Você provavelmente sabe que cronograma capilar é a etapa que intercala três tratamentos principais. Se não sabe, fica tranquila, porque no decorrer desse mês, iremos liberar uma série de vídeos explicando cada um e indicando um produto poderoso. Então vamos lá! O nosso bate-papo de hoje é tudo sobre nutrição. A nutrição repõe lípidos aos fios, o que significa cabelos protegidos, emolientes e luminosos. Quer seus fios nutridos e seguros e ainda garantir uma maciez intensa? Nutra as suas madeixas. Ativos superpoderosos para a nutrição. A manteiga de uco uba, nutrição rápida e duradoura. Óleo de girassol, que tem ação antioxidante e ainda é fortalecedor. E o óleo de cenoura, que combate as pontas duplas e a quebra. Recomendação de produtos. A máscara nutrição da linha Superpoderosas. Além de conter todos esses ativos, a máscara ainda fortalece a fibra capilar, combatendo as pontas duplas e tornando os fios ainda mais resistentes à quebra. E como saber se o seu cabelo precisa dessa etapa? Se você está sentindo as suas madeixas mais ressecadas, chegou a hora de nutrir. E restaurar completamente a saúde e sem abrir mão da beleza. E aí, gostou do conteúdo? Então, dê o seu like e envie esse vídeo para todos os seus amigos. Ah, e se tiver mais alguma dúvida sobre essa etapa do seu cronograma capilar, deixe sua dúvida aqui nos comentários que eu volto aqui para responder. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!